Amor, eles tão revezando aqui pra ver quem morde minha bunda. Toma, 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 toma! Ai, ai, se não fosse eu pra te salvar? Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, ficou bem lindo! Bom, a gente tinha gravado um vídeo antes desse daqui, mostrando o resultado da nossa fazendinha, mas o áudio nos trollou e ficou uma bosta! Então, deixa eu dar aqui uma pequena aviso pra vocês aqui, ó como ficou isso aqui, nossa fazenda, e como ficou essa outra fazenda aqui, e... Amor, isso é plantação, não é uma fazenda? Sim, cadê a coisa? Ah, não acredito, a menta? É, cadê? Acho que o lobisomem esmagou. O lobisomem esmagou. Você que deve ter pulado e rolado aí em cima. Mas eu tava matando o lobisomem! Ai, nem, eu não vou falar nada pra você, nem, eu nem vou falar nada. Gente, vem ver a nossa cobra. Olha, você quebra a coisa e ele continua ali pra coisar, coisado. Bom, no vídeo de hoje, a gente também fez isso daqui, que era pra ser pro cavalo, sabe? Mas a gente começou e criou uma cobra. Ok, ó, minha namorada construiu isso aqui tudo sozinha, e ela é muito pedreira, velho. Tô muito construtora. Pedreira. Construtora. Boba, o construtor. Não tem o Bob? Aham, o Bob é o construtor? É. Eu sou o Bob, a construtora. Eu vou pegar aqui... Não... Venha, pera, eu vou... Ué? Vou colocar o nome da tartaruga. Tá de perto da tartaruga. É minha tartaruga, meu tartaruga, meu, meu. Ei, comeu, meu... Meu maçã. Ué, como que eu dou o nome em você? Você já comeu? Bosta. Ah, eu tô gastando o vídeo. Enganaram mais uma vez. Bom, gente, esse vídeo aqui vai ser... É... Da gente querendo aumentar a nossa casa. Amor, vem pra cá. A gente vai querer fazer um espaço bem grandinhozinho, assim, pra colocar todos os animais. Amor, dá pra você vir pra cá? Tem que me dar um lag quando eu passo por esse lado da casa. Então, da gente criando a nossa... É... Sei lá. Eu tava vendo o vídeo do Venom e eu senti muita inveja dele. Porque ele é um menino muito... Muito... Que espelto. E criador de coisa. E eu gostei... Não, ele é muito cagão. Não, amor. Isso aí é depois. E eu gostei bastante do negócio que ele fez lá. Que ele fez aquele negócio bem grandão. E colocou os bichinhos tudo separadinho. E aquela minha casa ali tá aparecendo uma favelinha. Então eu vou... Eu vou construir algo maior aqui. Então a gente vai... Deixar... Amor, ó. Nessa parte aqui onde eu tô, olha. Nessa parte aqui, tudo retinha. A gente vai colocar um cercadinho nela. E enquanto a gente faz isso, eu quero fazer um... Acho que o som do Minecraft tá alto. Ai, por que eu dei desconectar? Eu sou muito ingressida da cabeça. Tá, amor. Oi, amor. Então. É... Eu quero deixar uns avisos e... Sei lá. Acho que isso vai ser interessante. Pra vocês que estão gostando muito, muito, muito dessa série. Que eu tô vendo o carinho de vocês. Que vocês... Eu ponho um vídeo de outra coisa e vocês veem assim. Quando vai ter vídeo do Megabod? Faz Megabod de uma hora! Eu falei pro pessoal, amor. Vou fazer um vídeo especial de 10 mil inscritos. O que que vocês querem? Você acredita que teve uns oito que falam... Vídeo de uma hora de Megabod! Eu tava pensando em bater na bunda de novo, mas... Não deu muito certo. Mas a gente pretende fazer um vídeo de uma hora de Megabod. É que a gente tá muito sem tempo pra fazer vídeo todo. Não, Nenha. Acho que tá bom daí, ó. Olha, a gente vai expandir pra lá agora. Olha pra cá. Ihou! Boi! Nenha. Pra cá. Boi! 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 Então. O recado que eu queria dar pra vocês é que... É que esse telefone tá tocando. E eu juro que eu vou tirar ele do Ganso. Eu juro. Ganso? Deixa eu ter o telefone, gente. Pera aí. Tira o telefone do Ganso. Bom, gente. Enquanto isso, eu vou dar um recado pra vocês. Que é muito simples. Tá gravando? Acho que ele não tá gravando. Eu tô falando sozinho. Amor, eu não tô te ouvindo. Ah. Hehehe. Então, pessoal. Hehehe, o quê? Nossa, amor. Essa voz tá muito esquisita. Por quê? Sei. Fala alguma coisa. Oi. Quando eu leio? Sim. É. Então, gente. Quebrou a bosta. Deixa eu voltar. Então, galerinha. Como eu tava tentando explicar, né? Do começo. Quê! 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 Continua. Ah, então. Quando eu tava tentando explicar, eu nunca consigo explicar nada. Quando eu explico, eu explico pela metade. É. Eu queria pedir um grande favor pra vocês. Que, não sei. Isso seria, acho que, de agrado. Tanto nosso, como também. Pra vocês que tão gostando bastante dessa série. É que o YouTube tá bugando muito. Os vídeos. Não estão saindo na box. E ele tá querendo vir aí com uma cara nova. E vai ficar uma bosta. Então. Ai, meu Deus. Então, pra vocês que tão gostando muito mesmo da série nossa. Pra vocês que querem tá acompanhando todos os nossos vídeos. Ou. Sei lá. Eu vou deixar aí um Skype que eu fiz para os inscritos. Eu já tinha um, mas aquele tá muito, muito lotado. E eu tô ficando maluco da cabeça. Então, eu vou pedir pra vocês aí. Tem o Skype. Que vocês podem adicionar aqui lá. Eu vou fazer um floodzinho. Avisando quando chegar os novos vídeos. Tá uma bosta aqui que eu tô fazendo. Não é tudo torto. Bom, aqui eu vou fazer um floodzinho lá. Avisando quando vai chegar os novos vídeos. O interessante do Skype é que eu vou deixar a mensagem lá. E mesmo se você não tiver online. E quando você entrar online. A mensagem vai chegar pra você. E você vai ficar atento sobre o vídeo que saiu novo. E também, lógico. O grande e velho Skype. Não, ele não é velho. Mas o velho Skype. Não, ele não é velho. Bosta. O Skype é lindo. Segue a gente lá no Skype. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Porque tá bem difícil mesmo. A vida desse YouTube, viu? É. E segue a gente no Twitter também. Se você ainda não segue. Porque normalmente. Quando a gente vai fazer alguma coisa. Tô falando do Skype. Sim, depois eu faço o Twitter também. Não, não ouvi. Peraí, deixa eu dar um pause. Dá um pause e eu vi de novo. O que é que é essa tartaruguinha, amor? Olha, a tartaruguinha. Pegou aqui, ó. Levantou a barriguinha. Que carinho, barriga, olha. Que carinho. Que carinho, tartaruga. Que? Que carinho. Que carinho em barriga, olha. Que carinho em barriga. É. Olha, que carinho na barriga. É. Deixa eu ver o que mais. O que mais tem que avisar? Não sei, mas. O que que eu posso avisar pra vocês? Não sei. Você tinha falado que tinha um monte de aviso? Acho que era esse. Ah, sim. É, outro aviso. A gente tá quase, quase completando 10 mil inscritos. Eu queria agradecer de coração mesmo a força que vocês estão dando pra gente. Todo mundo que dá like, que dá favorito. Isso ajuda a gente demais, 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 demais. Fora também aquelas pessoas que passam com um amigo. Que falam assim. Ah, olha esses dois idiotas aqui. Vamos rir da cara dele. Eu adoro que vocês fazem isso. Pode passar pros amigos e falar assim. Olha, vamos rir da cara dele. É legal isso. Muito legal. Bacana. Eu apoio a sua ideia. O que que você tá fazendo aqui, amor? Não, esse aqui eu fico errando, fico errando. Ah, tá. Ai. Por que você bate em mim? Ah, porque você tava na frente. Eu acho que você é vez que eu na orelha, não é possível. Não, é que você... Não saiu da frente ao tempo. Ah, sei. Bom, eu pretendo aumentar, acho que isso aqui também, um pouquinho, quando a gente tiver mais bichinho, mas tem bastante espaço aqui, eu acho, né, amorzinha? Tem. Agora que a gente já tem... Tô tentando de bichinho que a gente tem. Ai, socorro, socorro, socorro. Ney, eu tô flutuando. O que que tem? Não sei, eu tô bugado. Tem crocodilos. Nossa, tem um monte. Tem muitos crocodilos. Ai, Ney, ele mordeu minha bunda, Ney. Ele mordeu minha bunda, Ney. Amor, um minutinho que eu te deixo sozinho. Morri. Ai, tem um crocodilhinho. É... Ai, eu ainda não... Tem um monte de cobra também. Eu tô bem triste com isso. Ah, então, é... Deixa eu ver aí também. Ah, não, outro crocodilo aqui. Eu tô desarmado, eu tô desarmado. Cadê ele? É, eu tava olhando o vídeo do... Do Venom, eu tava querendo... Aprendendo com ele lá. Mas sabe o que eu aprendi, gente? O Venom é um... Porrado. Cagão. Porrado? O Venom é um... Cagão. Porque, meu... Era difícil achar maçã. Quando ele acha maçã, ele cata, acha unicórnio, acha um pegas. Aí eu fui lá ver, né? Eu falei assim, ah, deixa eu ver como que é que faz o negócio. Como é que trepa os cavalos pra nascer isso e pra nascer aquilo. Que isso? Ele achou tudo. Vou continuar vendo os vídeos dele, porque os vídeos dele tem uma hora. É bem tenso. Ai, ai. Mori, mori, mori. Socorro. Oi. Socorro. O jacaré comeu meu... Meu... Bumbo aqui, né? Na frente de casa, na frente de casa. Ai, meu Deus. Eu vou correr. O que que tem um cocodilo fazendo na frente de casa? Não sei. Eu sei que foi uma péssima ideia a gente ter vindo morar na frente... Do... Desse lugar aqui. Tá bem sinistro. Do pântano. Ah. Ai, tô me dando um lag. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a casinha do... Do Toddynho. Vamos fazer a casinha do Toddynho nesse episódio, né? Vamos fazer a casinha do Toddynho. Ah, e eu tenho outra coisa pra gente fazer. Uma armadura completa de cocodilo, porque eu não esqueci disso. É, eu não esqueci... Eu sei. Eu li isso aí. Mas a gente vai ter que matar muitos crocodilos da vida. Eu já tenho... Dez aqui no meu... No meu... No meu inventário. Pera, eu preciso só de uma corda. Vai que esse negócio buguei aqui, né? Outra vez. Só uma corda. Venha, cavainho. Amor, eu vou levar o Toddynho pra lá. Tá. Vem comigo, né? Toddynho! Pera, eu tenho que comer alguma coisa. Toddynho. Vem, Toddynho. Vem, Toddynho. Vixe, esse Toddynho é muito... Como que é? É... Que? Muito Naruto, esse Toddynho. Por quê? Ah, porque ele fica citando o portão. Ah. Ponto, Toddynho. Você tá no seu casa nova. Fecha o portão, fecha o portão, fecha o portão. Nem tem portão. Pera, eu preciso fazer um kickband aqui. Deixa eu dar uma maçãzinha pra ele. Tem mais alguma coisa que você deu no comentário, amor? Que você achou interessante? Não, você não me deixou assistir o vídeo ainda. Ah, mentirosa. Ah, mentirosa. É verdade. Você falou, não, vamos gravar. E não me deixou ver o vídeo. Pera, o que você tava fazendo? Todo mundo viu o vídeo, menos eu. O que você tava fazendo antes? Eu tava no cabelereiro. E depois? Mimindo. Ah, e a culpa é minha? Ah, eu não posso mimir? Não. Olha, amor! O que? Pato. Vou prender eles aqui. Vou prender eles aqui. Acaso o todinho vai ser aqui no cantinho aqui. O que você sabe desse cantinho aqui? Interessante, né? Você tem madeira aí, amor? Pouquinho. Como você vem despreparada pro nosso vídeo? Você me falou o que a gente ia fazer? Ah, meu Deus. Já tem um monte de bicho aqui. Aranha e creeper. E... Pantasma, meu Deus. Sim, mas foi justamente por isso que eu coloquei as grades, sabe? É, mas eles tão aqui dentro. Amor, essa casinha do todinho vai ficar toda toida. E todinho, já já sei. A gente vai arrumar uma namoradinha pra você, todinho. Porque eu não quero te ver triste. Sozinho. Sem ninguém. Até o todinho vai ter uma namoradinha. Porque se a gente é um casal, A gente tem que fazer os casal se amar. É. E a gente tá se colhendo pra... Ai! Não, não! Fogo! Fogo! Quebra, quebra, quebra! Nossa, amor, a gente tá pegando fogo. Ah, jura? O que eu fiz? Creeper, filho da arma. Maldito. Eu quero ver como a gente vai fazer o telhado dessa casinha que fica bonito. Deixa que eu faço. Você tem mais uma pá aí, amor? Tenho. Me dê, por favor. Ah, eu tenho uma pá aqui. Ahn... O que você tá fazendo? Vou fazer o chão. Tem madeirinha. Não, deixa de terra mesmo. Não, não quero. Todinho é um cavalinho especial. Tem um bisome ali, ó. É, você tá chatinha hoje. Fala, pode falar, bagunça, xinga eu. Tô triste porque eu não vi nosso vídeo de hoje. Posso xingar você? Não. Não xinga eu. Dá um pouquinho de madeira. Não! Você já tá falando tudo errado e dá madeira. Não, amor, não é assim. Caramba, meu. Caramba! Quem é o construtor aqui? Você, pedreira. Então me dê aqui. Dê, dê uma madeira. Meia reta de madeira. É só o que tem, ó. Pega ali em cima do telhado. Gente, me desculpa se o áudio dela tiver ruim, é porque tá, não sei, a gente tá se humilhando aqui, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Acho que eu vou me matar. Ah, a gente vai cortar os pulsos. Porque tá, a gente tá, sei lá, o vídeo ficou bom. Aí a gente foi gravar um vídeo logo em seguida e ficou uma bosta. Macaqueira. Aí a gente resolveu não colocar aqui porque vocês não merecem ouvir daquele jeito. Ninguém merece. Sim, verdade. Ai, é um Enderman. Por que que tá enchendo de Creeper nessa bosta? É porque eles tão achando que é pra eles. Amor, eu já falei pra você colocar no Pacífico quando a gente estiver construindo. Não, Ney, eu não quero roubar. Eu quero que seja tudo hardcore, porque nós é um casal no hardcore. Ai, tem um rato aqui. Ah, não. Ney, olha o que aconteceu. O que? Olha o que aconteceu. Ah, meu Deus do céu, não acredito. Amor. Ó, pelo menos já temos a carne assada, ó. Eu vou falar pela última vez. Eita. Coloca no Pacífico. Não tem graça, Ney. Caramba, meu, caramba. Os pitos gostam de ver nós se... Se fu... Se fu... Ai. Ah, não. Ah. Não. Ah, não. Não, não acredito nisso. Põe no Pacífico. Opa. Ok, mãe, brincar. Eu vou embora. O que que tá fazendo o escorpião dentro da nossa casa? Ah, mãe, você deixou a porta de trás aberta. É, mas eu nem fui lá atrás. Você não serve pra uma boa mãe. Sai, sai, coino. Sai. Ai, não. 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 Socorro. Ney, é a nossa casa. O que tá acontecendo? Um, um, um. Vem pegar essas pães aqui, ó. Não podo. Meu Deus. O que tá acontecendo? Se você ver nossa casa, você vai chorar. Ah, amor. O que você fez? Eu não fiz nada. Juro que eu não fiz nada. Ai, não, 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 não. Não. Amor. O que? O que que foi que aconteceu? Não, não venha pra casa. Não, meu Deus. E não venha pra casa. O que que aconteceu? Ai. Não venha pra casa, Ney. Não venha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Ney. O que que você fez aqui? Eu? É, gente. Eu acho, eu juro que eu acho que eu vou ter que tirar esse mod desse creeper maldito. Amor, o que que aconteceu na nossa casa? Oi? É, terremoto, Ney. Eu não quero mais jogar isso. Eu não quero. Aconteceu um terremoto, Ney. O que que foi que eu morri que eu não lembro mais? Foi lá no quintal. No quintal não, no coiso. Ney. Não, Ney, mata ele. Ah, não. Não. Ah, olha a bagunça que tá isso. Ah, vambora. Mate ele. Mata. Ah. Ficou de dia já, lobisomem. Sai. Ney, daqui a pouco vai dar game over. É. Sou brava. Ué, não tem culpa. Eu nasci em casa. Se você tivesse colocado no pífico. No que? Pacífico. Como que é o nome, Ney? Pacífico. Inglês. Ah, não sei. Coloca no pífico. E, morreu? Morreu, Ney. E, matamos. E, matamos. E. Que bosta de casa é essa? Por que tem um Enderman aqui? Ah, tô muito bravo. Gente, sabe? Com isso tudo, sabe que eu cheguei à conclusão? Sabem, sabem, sabem? Eu vou construir uma casa em cima do morro. Em cima do morro. O que é ele morro lá, Ney? Tá bem, vem. Em cima do morro. Você vai conseguir em cima do morro. Se o... Se esse corno aí vier atrás de nós, ele quebra só, pelo que eu percebi, tipo, ele tá pisando assim reto. Ele não quebra pra baixo, ele quebra só o que que tiver em cima. Então, se um coiso vier pra cima de nós, Ney, ele não vai subir uma escada. Aí, a gente vai estar lá em cima do morro. Hum. O que você acha? Vou embora. A gente vai embora? Ney, eu pego a gente pra pegar o máximo de coisa aí. Ai. Mãe. O que? Vem pra casa. Por que você tava achando a porta? Bravo. Eu vou mimir. Bom, você não dá nem pra mimir. Claro que não, tá gentil? Bom, amor. Vamos lá pra cima do morro. Fazer os baús. Não quero ir pro morro. Não, amor. Ele vai ter que ir pro morro. Fazer o quê? Por que você tá me ligando? Ah, não. A minha mãe que tá me ligando. Gente, já volto. Galério. Amor. O que é? Eu te falo que tem dentro do negocinho dos coelhos. O que tem dentro do negocinho dos coelhos? Creeper. Tem Creeper. Até aqui? Ah, não. Bom, galério. Esse episódio vai terminando por aqui. Ah, eu tive uma ideia. Vamos construir uma casa aqui em cima dessas árvores? Não, Neia. Por quê? Por que não? Por quê? Porque nós é um panda, né? Os macaquinhos. O panda mora onde? É... Em cima das árvores. Não é em cima das árvores. Aqui. Aqui não é. Aqui. Bom, Neia. Ó, a gente vai morar lá em cima daquele morro. E pra gente descer vai ser Ace. Desce morro aqui? Eu tô com raiva. Vai, explode seus filhos de uns putos. Explode, exploda. Vem aqui que eu vou dar um tapa de você pra você explodir. Quero que exploda tudo essa bota. Porno. Vai, vamos. Vamos, é festa junina agora. Exploda, exploda. Pow. Ele matou nossa tartaruga gigante. Matou a tartaruga gigante. Vai, arjão. Bom, galera. O episódio vai ficando por aqui. No próximo episódio nós iremos construir uma ultra mega casa em cima do morro. E eu vou encher aqui a nossa fazendinha aqui onde tá o nosso todinho de tocha. Será que o todinho tá vivo ainda? Tá, tá vivo. Todinho é um cavalo guerreiro. Eu ia falar um cão. Bom, então, beijos seus lindos, seus fofos. Fiquem com o nosso próximo episódio. Não, no próximo episódio só depois. Fiquem com o último vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Não se esqueçam do like do favorito e falar que ama a gente no comentário. Beijos. É. Que taditinho. Ah, que bosta que aconteceu. Acontece, né? Tá cheio de bicho aqui, ó. Eles mataram o todinho. Dá tchau, né? Tá o quê? Dá tchau. Mas eu já tinha dado tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.